Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu sou. Eu me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço ter toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu sou. Eu me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu sou. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de abundância em tudo. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu sou. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida plena com quem eu amo. Eu me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus me fez para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter tudo de bom que o universo tem para mim. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz, porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu nasci para essa vida de luxo. Eu adoro ostentar com esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Eu vivo uma vida de luxo porque eu mereço. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Toda vez que eu sou generoso com alguém, recebo ainda mais prosperidade. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser milionário. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de ser rico e viver uma vida de luxo. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu aceito o dinheiro de todos os lugares. Eu mereço toda essa riqueza. Eu mereço ter essa vida luxuosa. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.